O que aconteceu com você? Garota enxaqueca? Entra, Fabiola. Entra, Fá. Tudo bem? Vai, eu sou o último. Entra, amor. Essa daqui é a Célia, uma mulher trabalhadora. Dá um duro todo dia na parte de vídeo. E de dia, esse daqui é o Kruger. Nossa, assim ela mija nas calças. Você viu o pulo que a Célia deu, meu? Calma. Isso aqui é uma filmagem na íntegra, né? Pode, claro que pode sentar. Abraça ela aí, Kruger. Dá uma brinçadinha na Célia, pô. Põe a unha perto dela. Ela tem a flitra. Põe a unha perto dela. Eu não posso isso nem pelo terror, gente. Pelo amor de Deus. Esse é o Kruger. Célia, quando você quiser ir ao banheiro, avisa que ele sai. Anderson, você não bate nada. Ele disse, não, ele vai te dar um trabalho. Essas são imagens que deveriam ser registradas. Eu estou registrando elas desde o metrô. Lá vem, agora ela vem a tentar me apontar. Paty, se você ver essa fita, você não vai acreditar. Você vai falar que é... Ô, filha da puta, eu tô com asma. Sai daqui. Não aperta não. Não aperta não. Um abraço na música. Olha o Exu capeta. Exu tua mãe, né? É parecida, assim, ó. Pandango endiabrado. Mas essa filmagem vale porque, meu, o cara nunca mais vai se vestir assim, meu. Olha que linda. Não, nunca mais. Ai, que afirmação. Paty, nós vamos até amanhã. Ah, avô. Quanto você dá se a gente for até amanhã? Só que você for com chapéu do mar. Que que é isso? Que pizzaria aqui do lado? Vamos, eu tô muito fome. Ah, mas você pirou o seu avô. Gente. Vamos até tua casa. Kruger. Kruger. Minha mãe tá dormindo, velho. Minha mãe já tá deitada. É muito tarde. Mãe, que beleza. Não cante. Dois japões prodígios. Vem. Tanta maestria na arte. Você vai tirar você. A senhora morre, cara. Anderson, você é tão meu amiguinho, Anderson. Dá um sorriso. Fala com ela assim. Uau. Beleza. Viva a mágica de brilhante. A mulher vai morrer. Mulher vai morrer, cara. Eu lembrei do Paulo um dia. Estou me assustando. Nossa, cara. Peraí, Anderson. Pega o chapéu, cara. Paulo. É, fica lá, fica lá, fica lá, cara. Vem aqui um pouquinho, Paulo. Ai, Anderson. Vem aqui um pouco. Paulão, desce aí, cara. Você não vai se arrepender, cara. É sério. Você tá a tarde inteira assim? Tô desde as 12 horas da tarde. Não, não filmei tanto. Filmei mais agora no final. É, Anderson. Você é um cara corajoso. Você tem, Guilherme. Sério? Desce aqui um minuto, bem. Você não fez inalação? Fica lá atrás. Fica lá atrás e você vem depois. Fica aí, fica aí. Uma peste. O Paulo é uma peste. O Paulo é uma peste. O Paulo é uma peste. O rapaz mais estressado da moca. Pode entrar, fera. Entra, fera. Entra, fera. Entra, fera. Entra, fera. Olha a cara do homem. Falei que ela parece um fandango indiabrado. Falei. 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 Olha. Tá passando. Não, não, não. Peraí. Falei. Falei. Falai. Falei. E aí doido? Doideira. Olha os caras, meu. Nossa, olha isso, meu. O que é isso, cara? Não tem bruxo aqui. Olha isso, meu. Seu namorador do Fred. Quanto que eu coloquei? Você consegue o coronavírus dele? Coloca no quarto aí. Sério, mano? Sou eu que tô de Freda. O Freda? Ah, ele quer... Olha que loucura isso aqui. Pegadinha? Ah, não. Seria. Puta, é banho de metrô ou não? Não, não. Não, não. Puta, não... Não, não. Não faz vida. Agora vai arrancar som... Você pode colocar qualquer pessoa... Deixa eu ver a sua cara. Olha o olho. Olha a orelha, detalhe, olha o olho. Olha a orelha. Fala inteira. Olha tudo, olha o olho. Vai te botar tudo. Vai guardar? Vai precisar tirar essa colagem. Pega uma toalha lá no guarda-roupa, na sabonete lá no papel. Vamos lá. Vamos lá.